Fala galera, tudo certo? Hoje tem um novo quadro pra vocês, eu gostaria muito da opinião de cada um pra ver o que vocês acharam desse quadro, se realmente tem interesse. A ideia do quadro é a seguinte, eu quero que vocês tragam alguma dúvida, alguma coisa que vocês não conseguem resolver no dia a dia de vocês. Eu vou trazer esse assunto aqui e eu vou explicar e trazer uma solução. Então, ah, tô com dúvida, sei lá, não sei como trazer cliente, ou não sei como fazer um degradê legal. Traz algum tipo de dúvida, coloquem aqui embaixo nos comentários, e o que mais for falado, o comentário que tiver mais curtida, mais interação, vai ser aquele assunto que a gente vai trazer pra vocês. Então hoje, como não tem nenhum assunto, né, eu vou, eu peguei um assunto, eu dei uma olhadinha lá no meu Instagram, por aqui, e trouxe algo que tá na cabeça de muita gente, que é a dificuldade de trazer cliente pra barbearia. Eu sei que, pra quem tá começando, principalmente, isso é muito difícil, porque as pessoas não te conhecem ainda, e fazer com que as pessoas te conheçam é algo complicado. Então sempre quando a gente vai abrir uma barbearia, nós dividimos da seguinte forma, eu tenho aquele cliente que não me conhece, eu tenho aquele cliente que ele já me conhece e ainda não corta comigo, e eu tenho aquele cliente que já corta comigo. Então o cliente que não me conhece, eu tenho que fazer de alguma forma, que eu apareça pra esse cara e que eu traga algum valor pra ele. Eu preciso mostrar, olha, eu sei o que eu tô fazendo, olha, a minha barbearia é muito legal. Mas como é que a gente pode fazer isso? As pessoas pensam, pá, eu poderia fazer panfleto? Eu poderia botar um outdoor? Eu poderia botar um carro de som? Eu poderia, várias coisas tu poderia. Mas hoje, o mais eficiente é tu trabalhar alguma coisa dentro da internet. Por aí tu pensa da seguinte forma, pra onde é que as pessoas estão olhando quando elas estão na rua? pra outdoor? Estão pegando panfleto? Tu ainda pega panfleto? Eu quase não pego panfleto, eu quase não olho outdoor. A gente tá sempre aqui no celular. Então o melhor meio, e o meio que vai ter um bom impacto, é tu trabalhar as tuas redes sociais. Tu mostrar pra outras pessoas que tu existe. Então, o primeiro passo é mostrar que eu existo. Mostrar que eu tenho uma barbearia. Outro ponto forte também é a localização da barbearia. Ela vai ter influência pelo fato da tua fachada. Se a tua fachada, ela for bem trabalhada, e tu estás num lugar com movimento, isso também vai trazer pessoas de fora, e vai mostrar que tu existe. Então a localização, ela também influencia, mas tu paga por isso, né? Fica mais caro tu estar num lugar bem movimentado. E se tu estás num lugar que não é tão movimentado, paga mais barato, mas o teu investimento em mídias e tal, ele vai ser maior. Dito isso, feito, tu mostrou que tu existe, agora tu precisa mostrar que tu tem valor. Tu precisa mostrar pra pessoa que tu faz um bom trabalho, tu és um cara que atende muito bem, tu és um cara que consegue resolver o problema dessa pessoa, consegue trazer qualquer tipo de corte que tu vier, ele vai cortar contigo e vai ficar bem feito. Então tu busca a pessoa que não sabe, quando a pessoa sabe, tu trabalha ela pra que ela confie no teu trabalho, e a partir do momento que ela confia no teu trabalho, ela vira o teu cliente. E quando ela vira o teu cliente, tu começa a fazer um bom trabalho, bom trabalho a ponto de ela indicar outras pessoas. Então ó, pensa comigo, não conheço o Felipe, tô conhecendo o Felipe, sou cliente do Felipe. Então eu tenho gente entrando aqui e chegando no final. Agora, gente entrando aqui, eu tô fazendo através de mídia, através de divulgação, pode até fazer panfleto, não tem problema, tá? Importante tu fazer algum tipo de mídia, algum tipo de divulgação, pra que tenha pessoa entrando, pessoa entrando. E quando chegar lá no final, tu vai fazer um trabalho tão bom, que essas pessoas aqui vão começar a falar de ti, e outras pessoas vão começar a te conhecer. Ou seja, esse ciclo aqui, ó, ele começa a apoiar. Além de ter gente entrando de mídia, eu tenho gente de indicação. Indicação. Então com o tempo, o número de pessoas entrando com mídia, ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até que eu não invista mais, e eu tenha esse fluxo acontecendo, porque tem muita gente aqui cortando comigo, gostando do meu trabalho, e aí sim, tem pessoa entrando, e eu começo a ganhar dinheiro com isso. Beleza, Felipe, mas como que eu faço tudo isso? Como que eu faço pra pessoa me indique? Eu sempre falo pra vocês, nós temos alguns pilares. Eu preciso saber muito bem, tecnicamente, como que acontece um corte, eu preciso atender muito bem, saber como conversar, como trocar uma ideia, eu preciso também ter uma boa postura, porque se eu corto lá, né, todo errado a postura, não passo confiança e tal, não vai rolar, e eu preciso ter organização. Quando eu tenho esses pilares, e eu tô colocando gente nova aqui dentro, tu começa a construir esse ciclo, e aí, ninguém te segura. Aí tu tens uma barbearia lotada, aí tu tens muita gente aí, cortando o cabelo contigo. Beleza? Esse é o nosso segredinho. Claro que não é fácil, né, não é da noite pro dia que vai acontecer. É como eu já falei aqui pra vocês, na semana passada, né, disse que tudo que a gente tem que construir, tem que ser algo extremamente sólido. Se não for sólido, esse fluxo, ele nunca vai acontecer. Beleza? Então, estudem todos os dias, se dediquem, tenham muito foco, pra que vocês consigam construir esse fluxo, e aí sim, deslanchar na carreira. Beleza? Então, gostaram do quadro? Lembrem, bota aqui embaixo, e o assunto que tiver mais curtida aí, né, o comentário que tiver mais curtida, a gente vai trazer esse assunto pra vocês. E eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostou, já dá um like aí, pra apoiar o canal. Beleza, galera? Então, no mais, um grande abraço pra vocês, e a gente se vê nos próximos vídeos. E aí Legenda Adriana Zanotto